MÚSICA 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 Ei! Solta a bandeira quando eu vejo uma mulher que eu gosto de você Vem com o dinheiro que eu quero, eu quero, você vai, está a cabeça do sombrio Olha que hoje eu vou, eu vou, eu só valeu, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dizer Manda na cadena, me quebrou os meus catarões, o salvo que eu vou, 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 eu vou. Segura! Aqui não para não, menino! Uiu! Aqui não para não é, Aqui não para não porque é não para não porque tudo reino, Não para não porque é, eu vou, eu vou, eu vou, eu estouatching para na c новые Sua ganzuagem, Festa, me quebrou os meus catarões. Vem com a menina no caso do braço Quando uma cadeira que acende lá Lá uma de cabeça lá com raça De joia da Maria Cuxuá! Segura, menino! Caralho, garoto, chó A tenta pra ver, tem que se enfocar Manha, rapaz, não me dá, me joga A CIDADE NO BRASIL 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 O BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O A CIDADE NO BRASIL E aí, 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 existe um pedacinho de bem Um grande amor não se acaba assim Fez espuma ao vento E não é coisa de morrer, não briga pra família E é que nem faz pra vender brincadeira O amor deixa marcas E não vou me apagar Eu sei que eu não requer um fim de perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegar no fogo Nem tem direito o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas eu vou sem você, amor Eu voltava pra mim de novo E uma coisa que eu já acertar A porta tá sem cabeça O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Você chegar E tinha coisa que eu já acertar A porta vai nascer de aberto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar É só chegar Eu sei que é da boa um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim, não Fez espuma ao vento E não é coisa de morrer, não briga passageira Mania que nem faz da vento, briga O amor deixa marcas Que não pode alagar Eu sei que eu requer um fim de perdão E cabeça, briga, coração na mão Desejo pegar no fogo Eu sei bem direito o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas eu vou sem você, amor Eu voltava pra mim de novo A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar E tinha coisa que eu já acertar, amor A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Segura o dinheiro do Andrade E Petrúcio Amorim pro sucesso com o Paulo José Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As cores brindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já pedi tudo pra mudar meu interesse Já errei a minha vida pelo avesso Juro pro Deus, eu não encontrei você Mas não Gastão na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe isto que eu já cunhei Grande pedra Só pra te ver feliz e não chorar Você foi longe E o cão do abuso é a minha vida Só que eu nasci entre vela e macambia Quem é você pra derramar meu bumbuzão? Vai, 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 vai! Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me causando uma ladeira Com sua arte que eu cujo mais de 10 Imaginem! Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me causando uma ladeira Com sua arte que eu cujo mais de 10 Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Você que vai lindar na primavera As flores lindas que eu sonhei No meu verão Eu não preciso de você Já pedi tudo com o meu endereço Já definei a minha vida Pelo aberto Tudo eu não encontrei você Mas não Cartão na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe isto que eu já tirei Eu me criei Eu me criei Só pra me ver feliz e não chorar Você foi longe Me machucando Pra me causando uma ladeira Eu não preciso de mim 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 Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me causando uma ladeira Com sua arte que eu cujo mais de 10 E mais de 10 Eu me criei A trancocação Com a pux condiciones Eu me criei Eu me criei O castelo na poeira Coelhão national Fazendo bens Ele é pro meu velho, válvula 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 Ainda que o Senhor é um homem, eu te abençoar O que andamos a almoçar, o que andamos a almoçar Aliveia minha dor, me pena Deus Só me desculpa por Só me desculpa por Só me desculpa por que andamos a almoçar Só me desculpa por que andamos a almoçar Que o Senhor inside O Senhor O Senhor O Senhor Amém Amém Vou dizendo assim, quero de novo No teu cheiro me afogar Eu vou dizendo assim, quero de novo No teu cheiro me acabar Segura os dinheirinhos No teu cheiro me afogar Sucesso! Eu tanto quero, peço por apaixonado Dação do chão de chão de chão Da poeira levantar E o meu amor se modifica Procurando que o chão de chão Tô enganando esse modo E eu tanto quero, peço por apaixonado Dação do chão de chão de chão Da poeira levantar E o meu amor se modifica Procurando que o chão de chão Eu tô enganando esse modo E vou dizendo assim, quero de novo No teu cheiro me afogar Eu vou dizendo assim, quero de novo No teu cheiro me afogar Eu vou dizendo assim, quero de novo No teu cheiro me afogar Eu vou dizendo assim, quero de novo No teu cheiro me afogar Eu tanto quero, peço por apaixonado E o meu amor se pode ficar procurando Puxa, pede, puxa, vou cantando por esse modo E eu tanto quero esse corpo apaixonado E o meu amor se pode ficar procurando Puxa, pede, puxa, vou cantando por esse modo E vou dizendo assim, porque eu te adoro O teu cheiro me afogar E vou dizendo assim, que eu te danço por favor O teu cheiro se acabar, eu tô dizendo assim Eu tô dizendo assim, que eu te danço por favor O teu cheiro se acabar Eu tanto quero esse corpo apaixonado E o meu amor se pode ficar procurando Puxa, pede, puxa, vou cantando por esse modo E eu tanto quero esse corpo apaixonado E o meu amor se pode ficar procurando Puxa, pede, puxa, vou cantando por esse modo E vou dizendo assim, que eu te danço por favor O teu cheiro me afogar Eu vou dizendo assim, que eu te danço por favor O teu cheiro me acabar Eu vou dizendo assim, que eu te danço por favor O teu cheiro me afogar Eu vou dizendo assim, que eu te danço por favor O teu cheiro me afogar Agora vamos arrastar velho, menino Puxa, pede, puxa, vou cantando por esse modo Puxa, pede, 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 puxa, p Vinda morena, fruta de vestiborana, caldo de cana caiana, bebe de frutal Vinda morena, fruta de vestiborana, caldo de cana caiana, bebe de frutal Morena, tópica, eu quero o seu sabor Morena, tópica, eu quero o seu sabor Ai, maga rosa, quero o seu sabor É uma dança, fruta e joal Vinda morena, fruta de vestiborana, caldo de cana caiana, bebe de frutal Vinda morena, fruta de vestiborana, caldo de cana caiana, bebe de frutal Morena, tópica, eu quero o seu sabor Morena, tópica, eu quero o seu sabor Vai, ninguém, ô Morena, tópica, eu quero o seu sabor Vai, vai, vai Aê, né? 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 Aê, né?